Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método de você estar obtendo os trajes do paramédico galera É exatamente isso Tô trazendo essa versão aqui que vai funcionar para o Xbox One E claro, estou gravando no Xbox One Tá bom, mas pra você que é do PS4, se quiser fazer desse jeito, também pode fazer Mas lá no PS4 tem um serviço que é muito mais fácil do que esse aqui Tá bom, então vamos dizer que esse método aqui é mais pra galera do Xbox, beleza? Mas quem for do PS4, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida aqui no começo Tá bom? Galera, quem tá me ajudando aqui é o Charada É o Júlio Ramos Tá bom? Valeu parceiro, brigadão pela força, né? Também conhecido como Coringa também Tá bom? Valeu parceiro, brigadão aí Membro do canal, parceiraço aí Um grande fã da gente, um grande amigo aí da gente Tá sempre com a gente aí apoiando Tá? Cara, muito bacana Valeu Júlio, brigadão pela força no vídeo aí Tá certo? Galera, pra gente poder fazer esse traje do Paramédico A gente vai iniciar um serviço que tem aqui no Complexo do Paramédico Tá bom? Vamos registrar como chefe aí Tá? E vamos vir aqui, ó É o primeiro aqui, galera O negócio aqui dos Paramédicos Tá bom? Que é esse primeiro serviço aqui Tá? Que é do Paramédico Tá bom? Então a gente vai iniciar ele Tá? É o primeiro serviço aqui Dessas Rastes aqui Do Complexo Tá bom? E vamos chamar o amigo pra poder nos ajudar Tá bom? Esse método aqui precisa da ajuda de um amigo Tá bom? Pra poder iniciar o serviço Tá bom, galera? Então o método, galera Ele é bem de boa Tá? Não tem dificuldade E você precisa somente persistir Chega um momento lá Que depende da Amunation Vocês vão precisar ir num Amunation Tá bom, galera? Vocês tem que... A porta, às vezes, ela fica trancada E essa é a única dificuldade do método Tá? Aí se ela ficar trancada Vai ter que fazer de novo Tá bom, galera? Então aqui é o seguinte, ó Vamos deixar aqui A arma inicial aqui Põe um RPG Tá bom, galera? E aí compre as munições Belezinha Convida o seu amigo Tá bom, galera? E aí você inicia o serviço Tá bom, pessoal? É... Aqui no caso, galera É... Você... Eu deixei No fácil Fiquei com duas vidas Tá bom? No caso, vocês já deixem logo No difícil Pra ficar com a vida Só que vocês vão ter que se matar Ali quando iniciar o serviço Tá bom? Então é o seguinte, ó Aqui agora Você escolhe O traje que você vai querer obter Tem um com a jaqueta Verde Tem que... E aí esse aqui é do cinturão Tá bom? Tem o verde e tem o azul Um com a jaqueta e o estetoscópio E um com o cinturão Tá bom? Tem tipo dois modelos de traje do paramédico Que vocês vão obter Esse método funciona tranquilamente Para o personagem feminino E também no canal aqui, galera Tem um método de você obter um capacete Muito insano no modo diretor Usando um boné do paramédico no feminino Tá? Então se você quiser Ter... Um capacete top Você pega o traje no feminino Para transferir Para o masculino Tá bom? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui Beleza? O link Galera, chegando aqui A gente vai se matar A gente deixou inicialmente ali Para iniciar com um RPG Ou uma bomba Qualquer coisa Para você se matar Tá bom? Como eu deixei No modo fácil Ficou com duas vidas E deixa logo no difícil Para morrer uma vez só Tá bom? Como eu deixei No fácil Vou ter duas vidas Então vou me matar novamente Tá bom? Vou ter no caso aqui Vou ter que me matar duas vezes Beleza? Então é o seguinte É... Aqui deu missão fracassada Beleza? Acabei com as minhas duas vidas Que eu tinha aqui Para ir no serviço Tá bom? Aqui é o seguinte Galera O meu amigo Agora ele clica para continuar Tá? Ele aperta o A ali Para continuar Tá bom? Ele clicou para continuar Galera Tá vendo ali escrito Continuando Aí tem uma numeraçãozinha E tudo e tal Quando aquela numeração ali acabar E aparecer baixando Você desliga o controle do Xbox Ó Ali baixando Agora vem e desliga o controle do Xbox Segura o botão ali Do menu Né? E aí vai aparecer a opção de desligar Tá? Então aqui é o seguinte A gente Vai aguardar de 35 A 40 segundos Nessa tela preta de alerta Tá bom? E se tudo der certo A gente vai aparecer no serviço Sem o minimapa Tá? Mas não quer dizer que Tipo Apareceu o seu minimapa Já deu certo Não Você só vai saber Se vai dar certo Quando agora Né? No momento que acabar Essa tela preta aqui Que você aguardar Esses 35 a 40 segundos Você vai aparecer Sem o minimapa E daqui em diante A gente vai Para A Munation Tá bom? Então decore um local aí Antes de iniciar o serviço Você saiba onde tem um local Eu no meu complexo aqui Eu sei onde tem um local Tá? E aí eu já sei Que eu tenho que ir Já sei na Munation Que eu tenho que ir Tá bom? Então ó Apareci sim o minimapa Beleza Às vezes seu amigo Fica na imagem muito doido Ali meio bugadão Tá bom? Mas tranquilo Então Nessa região Onde eu tenho o complexo Galera Eu já sei Que eu vou pegar Essa avenida aqui de baixo Diretão Vai ter um Amunation Mas você pode ir na Amunation Onde você souber Entendeu? Qualquer Amunation Que você souber Que é a loja de arma Tá bom galera? Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar uma motinha Que eu iniciei Pega qualquer veículo ali Mas não entra na ambulância Tá bom galera? Não entra na ambulância Beleza? Pega o veículo Seu do jogo Tá bom? Vou seguir Essa trilha aqui direto Esse caminho aqui Essa avenida aqui direto E lá no fundo E lá no fundo Galera Tem Uma Monation Do lado direito Tá bom? Eu vou usar ela Então O método Ele é chato Nessa parte Vai chegar Vai chegar Um tempo aqui Pode chegar Uma hora Que você vai aparecer Sem o minimapa Como eu estou E quando a gente Chegar na Monation Ali na loja de arma A porta vai estar fechada Aí vai ter que fazer De novo Tá bom? Acontece Tá? E... Então é o seguinte É só você repetir O processo Tá bom? Então Agora É o momento Da gente saber Se o método Vai funcionar ou não Se a porta Da loja de arma Abrir Beleza Tá? Cheguei aqui Bem aqui galera Tem uma Monation Aqui Tá bom? É a loja de arma Então Se eu entrar aqui Beleza Já era Ó Abriu Tá bom galera? Se tivesse Travado ali Não ia dar certo Então aqui Tem que também Aparecer a opção De dar seta Pra direita Aqui ó Apareceu seta Pra direita Coloca É... A escuta LCD Colocou a escuta LCD Galera Pode seguir Qualquer amigo Aí Em qualquer sessão Tá? É... De... Né? Aqui no Xbox No caso Não tem Essa de ir Com sessão de convite Aqui invade Né? Então a gente vai seguir Qualquer amigo Aí que esteja jogando GTA Online Tá? Numa sessão pública Numa sessão de amigo Se ele tiver Numa sessão de convite Vai invadir também Tá bom? E aí galera Chegando na sessão Obviamente Se você fez Do jeito que eu fiz Aqui o vídeo Vai dar certo E você vai aparecer Com traje Tá bom? Já vou mandar um salve Aí pro Codboy Game Aí de novo Me ajudando aí Sem saber Tá bom? Vamos seguir o amigo Confirmou Beleza E aí galera Vamos chegar Na sessão E com certeza Iremos aparecer Com o traje Do Paramétrico Galera Então obtenha Corra Porque é um traje Muito raro Pra você que tem Máscara do Krampus Pode usar Os itens aqui Desse traje Pra fazer uns trajes Insano Né? Usando aí O traje do Paramétrico Principalmente no feminino Tá bom? Então como vocês podem ver Né galera Traje top Do Paramétrico Adquirido com sucesso Agora eu vou Só ir e salvar Né? Na minha No meu Guarda roupa Galera No feminino Esse traje Não tem É O cinturão Pra fazer na máscara Do Krampus Então é muito bom Você adquirir No seu feminino Também Tá bom? Galera Chegou aqui É só Salvar o traje E você deixar Aquele like Aí Pra galera Do Xbox Aí Tá bom? Principalmente Pra galera Do Xbox Porque o PS4 Já postei recentemente Que é um serviço Que só funciona Pra PS4 Tá? Então Pra você que é do Xbox Não fica de fora Infelizmente O capacete Do Gernot Lá do Rhinoceronte Né? A gente Não temos ainda O método aqui No Xbox One Mas com certeza Se tiver Com certeza Também Eu irei trazer Pra vocês Tá bom? Mas por enquanto Vamos aí De Paramétrico Tá? Deixa aquele like Salvou o traje Já era Tá bom galera? Veja que eu caí Numa sessão pública Beleza? Galera Muito obrigado Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo Tamo junto Can you see it? The worst is